Pequenas e grandes empresas perceberam que com a pandemia o comportamento dos clientes mudou. O e-commerce tem ganhado cada vez mais espaço e o aumento de vendas também significa expansão do negócio e contratação de pessoal. E por isso o quadro Carteira Assinada de hoje mostra como investir nesse comércio online e claro, garantir um futuro promissor. A maneira como compramos mudou. Muitas pessoas usaram a internet para comprar pela primeira vez durante o isolamento social. E agora mais de 80% dos brasileiros compram online. E as empresas aproveitam isso. Essa companhia de produtos naturais tem quase 20 anos de mercado e mais de 100 mil clientes. Hoje as vendas do site representam 25% do faturamento. Na pandemia aumentaram 60% nas vendas pela internet. Foi a solução para enfrentar um cenário tão inesperado. Com o surgimento da pandemia, as pessoas ficaram nos seus lares no princípio. E logo já no princípio, lá em março de 2020, a gente já notou um aumento de cerca de uns 40%. O que nos deixou bastante animados. Mas o mais interessante de tudo foi que agora com o relaxamento das medidas e tudo mais, as pessoas começaram a poder sair dos seus lares por conta da vacinação e tudo mais. Mas o que a gente notou é que o comportamento não se voltou para a loja física, não se voltou para a telefonia. Se manteve, não só se manteve no site, mas houve um aumento, inclusive. A empresa já tinha e-commerce há três anos. Mas agora o investimento vai aumentar. Enfrentar o contexto de esvaziamento econômico que a gente sofreu no princípio da pandemia, e eu acredito que as pessoas que estão no mercado também sofreram. Então foi uma alternativa, sim, bastante positiva, que a gente acredita que agora tem que cada vez mais investir e se voltar para essa nova tendência. O comércio online tem trazido excelentes resultados em diferentes setores. Essa empresa em Joinville teve que aumentar e muito o espaço do depósito. Eles mudaram faz 15 dias para esse centro de distribuição, três vezes maior que o anterior. E escolheram esse local porque dá para crescer ainda mais. O depósito cresceu por causa do e-commerce. As vendas aumentaram em 100% desde maio do ano passado por conta do comércio digital. Já as duas lojas físicas tiveram queda no faturamento. O projeto de abrir uma terceira foi cancelado e eles preferiram investir no online. Um dos diferenciais é o uso de plataforma própria. Quando você instala um produto em um outro site, você tem que pagar uma comissão de 9% ou 12%. E hoje é o lucro que a gente tem é esse. E aí com o aumento de 60% nas vendas, a gente usou 60% para comprar em produto e para pensar em longo prazo. Então o segredo está aí. É tipo, ter a nossa tecnologia, a nossa ferramenta de análise de cliente para não receber fraude. Nossos funcionários e para ter economia no produto, para ficar enxugado o preço e vender mais. A empresa Joinvilleense vende para todo o Brasil. Tem estratégias como a de fazer parcerias direto com os fabricantes, mas o e-commerce está em primeiro lugar, inclusive para os planos futuros. O e-commerce e ser empresário é pensar a longo prazo. Hoje a gente usa a credibilidade desde 1989 até hoje, 2021, para as pessoas comparem com a gente e terem certeza que vão receber. E se tiver algum problema, tem a garantia do dinheiro de volta no próprio e-commerce, que a defesa do consumidor é bem assídua e é bem respeitada apenas pelas que têm credibilidade. O professor de economia explica que, para crescer com o e-commerce, é preciso que a experiência do cliente seja positiva, para que ele volte a comprar. E como fazer isso? A facilidade na compra, a facilidade na navegação do site ou aplicativo é sempre algo muito importante. Além disso, é necessária a questão da distribuição, da logística de distribuição. Então, a entrega, a experiência com a entrega também é importante num negócio online. E, principalmente, o pós-venda é algo bastante importante no online. O economista acredita que as lojas físicas vão continuar, mas sem esquecer o online. Porque essa tendência de comércio surgiu antes da pandemia, que só acelerou o processo. E não tem mais volta. 66% das pessoas que compram online compram pelo celular. Então, hoje em dia, a gente faz tudo pelo celular, está sempre na nossa mão. Então, é uma coisa que vai se tornar, a tendência que se torna cada vez mais comum.